Oi gente, tudo bom? Hoje eu venho com uma dica pra vocês de 5 produtos que eu uso que eu acho que ajudam a controlar a oleosidade da minha pele Eu sempre tive pele muito oleosa, desde pequena, assim, as minhas fotos mesmo criança era tipo, testa brilhando por aí e tudo mais, isso sempre me incomodou bastante Ultimamente, a minha pele tá ficando um pouco mais pra mista a ponto de alguns lugares ficarem até secos mesmo durante o inverno tipo, bochecha e nariz descascar mas a minha testa continua sempre sendo oleosa Fui juntando ao longo dos anos alguns produtos Coringa que eu acho que ajudam nesse controle tanto pra momentos de festa quanto pro dia a dia e eu vim compartilhar esses 5 produtos com vocês O primeiro me dá até uma tristeza no coração de falar porque é um produto da Lush que fechou recentemente no Brasil mas é o spray T3 Water, tônico facial da Lush Esse tônico, ele tem esse óleo de mameleuca e é o T3, que é o que ajuda no controle de oleosidade então acho que se vocês encontrarem outros produtos com esse mesmo óleo essencial pode ajudar mas ele é um spray líquido mesmo e aí de manhã, depois que eu lavo o rosto, eu esfrivo no rosto e vou me vestir e aí depois eu faço a maquiagem e deixo ele secar no rosto naturalmente à noite também, se eu vou sair à noite, eu vou me maquiar à noite, eu passo antes de me maquiar mas eu não passo antes de dormir e nada assim porque eu invisto bastante em hidratação do rosto quando eu vou dormir à noite mesmo pra durante o dia usar só as coisas que secam, mas sem deixar a pele seca só não deixar oleosa, sabe? Então eu gosto muito dele eu acho que outros produtos com essa base podem funcionar também mas se alguém por aí for viajar pra algum país que tem Lush, vale a pena tentar comprar aqui no Chile, que é aqui do lado do Brasil, vende também e a Lush entrega no Brasil, se comprar pela loja online da Inglaterra eles entregam aqui, antes de ter Lush no Brasil eu já comprei muita coisa deles por lá e dá certo, chega bem direitinho depois que eu termino de fazer a maquiagem, eu gosto de usar um spray pra fixar a maquiagem no lugar e eu acho que ele também funciona ajudando a controlar a oleosidade e o que eu mais gosto é o All Nighter da Urban Decay esse daqui é a versão normal, mas tem uma versão que chama Desleek que é uma versão especificamente pra pele oleosa que ele ajuda a fixar a maquiagem e também a controlar a oleosidade eu já usei a versão Desleek, eu gostei bastante e quando esse daqui acabar, vai ser a Desleek que eu vou continuar usando porque eu acho que funciona melhor pra controle de oleosidade do que a versão normal a versão normal fixa bem a maquiagem, mas a outra versão além de fixar também deixa o rosto mais sequinho e eu gostei bastante daí ele eu uso geralmente quando eu termino de fazer a maquiagem tanto do dia quanto da noite eu deixo o rímel por último, aí eu passo ele e depois passo o rímel porque como eu não uso o rímel à prova d'água corre o risco de manchar, né mas funciona muito bem e mesmo quando eu vou retocar a maquiagem ao longo do dia dá pra usar esse daqui também é que eu não levo na bolsa então eu uso mais se eu vou retocar em casa o que é um pouquinho raro pra retocar a maquiagem fora de casa um produtinho que eu acho muito legal são lencinhos removedores de oleosidade eu usei por muito tempo da Mary Kay e como ele é mais acessível talvez vocês encontrem com mais facilidade eu gosto muito, muito dele e eu voltaria a usar mas eu encontrei esse daqui pra vender na Daiso, na Liberdade ele não tem uma marca escrita tem só essa embalagem bonitinha e vem sem lenços e custou R$7,99 então como vem muito lenço e é bem mais barato do que os da Mary Kay eu recomendo esse daqui se você tiver acesso nessas lojinhas de produtos orientais mas se não, o da Mary Kay também é muito, muito bom ele só é mais caro e aí ao longo do dia, ao invés de só jogar pó no rosto pra tirar a oleosidade eu uso esse lencinho ele consegue tirar a oleosidade sem tirar a maquiagem então é muito, muito bom e daí eu uso no rosto todo mas focando principalmente na testa que é onde eu fico mais oleosa e aí depois eu retoco o pó e daí eu posso passar uma camada bem mais levinha de pó só pra sentar no lugar e fica como se eu tivesse acabado de fazer a maquiagem quando eu uso maquiagem o dia inteiro e a noite eu vou sair e eu não quero tirar a maquiagem eu quero só dar uma arrumada nela eu também uso esse lencinho e o pó de novo e fica muito, muito bom esse spray Fix Plus da MAC eu uso pra muitas situações diferentes eu gosto dele pra quando eu faço base ficar muito carregada e aí eu uso ele pra dar uma esfumada na base e ficar um pouquinho mais leve eu gosto às vezes pra umedecer a minha Beauty Blender e esfumar corretivo coisas assim mas eu gosto muito dela quando eu vou retocar a maquiagem e eu fiz todas essas coisas pra tirar a oleosidade da pele e às vezes a pele fica com um aspecto muito ressecado quando a gente usa muita coisa pra secar a pele às vezes tem um limite assim meio tênue entre ficar com a pele matificada e ficar com a pele ressecada com aspecto ressecado, sabe? então quando eu exagero muito eu uso muito a base mate pó matificante lencinho pra tirar a oleosidade e quando eu olho o resultado final minha pele tá meio esquisitinha meio craquelenta eu uso esse daqui Prep & Prime esse spray além do spray da Urban Decay que eu acho que ele volta um pouquinho o vício da pele pra quem tem pele oleosa e acaba exagerando muito pro outro lado mas também eu acho ele muito bom pra quando eu vou retocar a maquiagem de uma forma geral antes de começar a retocar a maquiagem eu uso esse spray também e parece que ele já dá uma reativada em tudo assim quando eu vou começar a retocar não é que ele exatamente vai controlar a oleosidade da pele mas eu acho que quando você tem a pele oleosa e você seca, 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 seca muito a pele pra dar uma compensada ele é legal pra ainda ficar um aspecto natural sabe e o quinto produto eu uso mais em situação de festa eu não uso no dia a dia mas esse primer Porefessional da Benefit é o melhor primer pra controle de velocidade que eu já usei ele é bem grossinho mas ele não fica muito siliconado ele fica bem seco no rosto sabe eu uso geralmente mais na teste no nariz as minhas bochechas não são tão oleosas assim mas dá pra usar no rosto todo tem que usar pouco e massagear espalhar bem no rosto e você sente o rosto ficando mais sequinho poros ficando mais preenchidos assim e o rosto ficando bem sequinho bem sem oleosidade mesmo pra você conseguir passar a maquiagem por cima ele fica até mais lisinho ele controla bem a oleosidade ao longo da noite junto com os outros produtos vai ficar com a pele super sequinha essas são as minhas dicas eu gosto bastante nesses produtos eu achava que era uma coisa muito particular minha mas alguém me pediu dica no Instagram outro dia e eu recomendei esses produtos e a pessoa me respondeu depois de um tempo falando que funcionou super então talvez ajude você aí também se eu fosse escolher só dois produtos eu acho que o que faz mais diferença é o spray que é mais como um tratamento e o lencinho pra remover a maquiagem eu acho que são dois muito muito legais pra controle de oleosidade mesmo mas os outros também são muito bons então é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo uma dica bem rápida era um vídeo que eu queria ter gravado no verão acho que fazia mais sentido no verão mas eu fiquei enrolando não deu a lancho foi embora depois eu fiquei em dúvida se eu gravava ou não sem a lancho aqui mas resolvi gravar mesmo assim apesar de tudo isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram cliquem em gostei pra mim deixa de se inscrever no canal pra mais vídeos deixa de me seguir nas redes sociais Twitter e Instagram tá tudo aqui embaixo tchauzinho e até a próxima tchau 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 tchau